Se lembra da fogueira E as estrelas salpicadas nas canções Se lembra quando toda modinha falava de amor Pois nunca mais cantei, oh maninha, depois que ele chegou Se lembra da jaqueira, a fruta no capim O sonho que você contou pra mim Os passos no porão, lembra da assombração E das almas com perfume de jasmin Se lembra do jardim, oh maninha, coberto de flor Pois hoje só da erva daninha, no chão que ele pisou Se lembra do futuro que a gente combinou Eu era tão criança e ainda sou Querendo acreditar que o dia vai raiar Só porque uma cantiga anunciou Mas não me deixe assim tão sozinha a me torturar Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar Se lembra do futuro que a gente combinou Eu era tão criança e ainda sou Querendo acreditar que o dia vai raiar Só porque uma cantiga anunciou Mas não me deixe assim tão sozinha a me torturar Que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar Mas não me deixe assim tão sozinha Mas não me deixe assim tão sozinha